Nas ondas da rádio, eu conto uma prenda de Natal de Emma e Christina Butler. O vento gelado acordou o pequeno oriço cacheiro do seu profundo sono de inverno. À sua volta, as folhas voaçavam pelo ar e o imenso manto de neve cobria a clareira. Cheio de frio! Tentou adormecer novamente, mas em vão. De repente, algo caiu do céu. Bum! E atarrou, mesmo à sua frente. Era uma linda prenda e tinha o seu nome escrito na etiqueta para o pequeno oriço cacheiro, com carinho. Pai Natal! O pequeno oriço cacheiro abriu com entusiasmo o embrulho. Que surpresa! Um lindo gorro de lã vermelho. Mesmo do seu tamanho. Enfiou-o logo na cabeça. Puxou-o para trás. Puxou-o para a frente. Puxou-o para o lado. E depois para o outro. Que estranho! O pompom ficava sempre virado para o lado errado. Talvez o gorro fosse demasiado grande para um oriço cacheiro, ainda tão pequenino. Tirou-o e decidiu guardá-lo. Até que teve uma brilhante ideia. Embrulhou novamente o gorro e fez um bonito laço. Rasgou uma parte da etiqueta e escreveu na outra umas palavras misteriosas. De seguida, dirigiu-se à casa do seu amigo coelhinho. Como ele não estava, deixou a prenda à frente da sua porta. Um forte nevão começou a cair. O pequeno oriço cacheiro tentou encontrar o caminho de regresso à sua casa. Os flocos de neve caíam cada vez mais. Perdido, já não sabia para onde ir. Oh, meu Deus! Eu não devia ter saído com este tempo tão frio! Mas tenho a certeza que o meu amigo coelhinho vai ficar muito feliz com o lindo gorro de lã que lhe ofereci. Que mau tempo! Esmungava o coelhinho de regresso à casa. Viu a prenda pousada na soleira da porta e ficou radiante. Oh, o que será? Abriu o embrulho e logo gritou. Um gorro de lã para mim! Entusiasmado, experimentou. Primeiro com as orelhas dentro. Depois, com elas de fora. Puxou para o lado. Para o outro. De todas as maneiras, as suas grandes orelhas ficavam sempre mal. O gorro estava agora muito maior. Tornara-se demasiado grande para um coelho tão pequeno. Por isso, o coelhinho voltou a embrulhar o gorro e escreveu algo no canto da etiqueta. Depois, saiu e dirigiu-se à casa do seu amigo Tchugo. O frio. Este ficava muito resmungão. Feliz Natal! Feliz Natal, amigo! Cantava o coelhinho. Quem está aí? Dizia o Tchugo. Feliz Natal! Feliz Natal! E com carinho, entregou o misterioso embrulho ao seu amigo. Uma prenda de Natal! Para mim! Feliz, o Tchugo colocou o gorro na cabeça, mas as suas orelhas ficaram completamente tapadas. Que tal? Fica-me bem? Muito bem! Respondi ao seu amigo. Como? Que disseste? Muito bem! Muito bem! Respondi-lhe o coelho. Aos saltos pela casa. Não gostas dele? Contudo, o coelhinho já tinha partido. Este gorro não me serve. E tirou. Não consigo ouvir nada. Que pena! Tem uma cor tão bonita. O Tchugo tornou a embrulhar o gorro sem se preocupar com a etiqueta. Dirigiu-se à casa da sua amiga Raposa. A Raposa estava a sair para o seu passeio habitual. Tá bom! Estás aqui! Dizia-lhe o Tchugo. Tenho uma prenda de Natal para ti. Uma prenda de Natal! A Raposa muito vaidosa. Sim, é Natal. É uma época muito especial. Que nos lembra que devemos ser todos amigos. Um gorro! Dizia a Raposa à sorrida. Para que precise eu de um gorro? E pensativa, observava-o de novo. Fez dois buracos para as suas orelhas e enfiou. Feliz, prosseguiu o seu caminho. As planícies branquiçadas brilhavam com a luz do luar. A Raposa farejava à sua volta, quando de repente descobriu um pequeno trilho. Seguiu por um lado, pôs para o outro. De repente, parou. Alguma coisa estava debaixo da neve. A Raposa começou a escavar, a escavar, até que encontrou um pequeno oriço cacheiro. Ele estava gelado e não se mexia. Pobrezinho, pensou a Raposa. Colocou o pequenino dentro do gorro de lá e levou, com cuidado, até à casa do coelhinho. Ele e o seu amigo Tchugo estavam a lanchar. Veja o que eu encontrei na neve, dizia a Raposa. Ambos espreitaram para dentro do gorro. Um oriço cacheiro? Como é possível teres encontrado um oriço cacheiro com este frio? Dizia o Tchugo. Ele tem de ser reanimado imediatamente. É o meu amigo, o pequeno oriço cacheiro, dizia o coelhinho. Talvez tenha perdido quando tentava regressar à casa. O pequeno oriço cacheiro abriu os olhos. Olá! Olá! Precisa de solho! Que bom! Este cobertor é tão quentinho! Os amigos olharam uns para os outros. O coelhinho riu-se e a Raposa abanou a cabeça. Hum! Dizia o Tchugo. Penso que este gordelã é mesmo perfeito para o nosso pequeno oriço cacheiro. Feliz Natal, amigo! Gritaram todos. Feliz Natal! Mas o pequeno oriço cacheiro, feliz, já caíra num profundo sono. Feliz e abençoado, o conto foi contado. Feliz Natal! Feliz Natal!